Boa noite, boa noite meu amigo, estou aqui com o meu amigo Rafael aqui participando do sopão, é show papai Estamos aqui nessa tarde aqui na residência do nosso amigo Wagner, né, nossa irmã, sua esposa Para esse trabalho aqui lindo, esse trabalho social Estamos aqui prestigiando, né, esse sopo deliciosa Que Deus abençoe aqui o irmão Wagner, que é a sua esposa, as irmãs que estão aqui Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Amém Obrigado a todos Amém Agradecer ao Hugo, Confecções, Sargento César e o Dário e as pessoas que estão me ajudando É show papai, está vindo de pouco a pouco, está rindo muita gente Acabou, está lá rindo mais gente Os pessoal precisavam que não ia ter por causa da chuva, mas tem, sopão Pode vir, pode chegar É show papai, estamos juntos misturados Meu amigo Rafael aí participando da sopa aí, um alusão para o Hugo, Confecções, Sargento César e Dário É show papai, estamos juntos misturados aqui, ó Sucesso Cuida, é show papai É show papai É show papai, tá